Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer o nosso primeiro exercício com matrizes. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Então, está aqui o enunciado. Nesse exercício ele pede para a gente fazer o seguinte, soma e subtração de matrizes. Crie uma função que receba como parâmetro duas matrizes quadradas de inteiros, A e B, e que devolve A mais B. Muito bem. Tem uma função que recebe como parâmetro duas matrizes quadradas de inteiros, A e B, e que devolva A menos B. Tá legal. Defina qual a assinatura da função, quais informações ela necessita como parâmetro. Muito bem. Crie o seu próprio programa com diferentes exemplos de entrada para testar suas funções. Beleza. Lembre-se de testar diferentes tamanhos de matrizes. Beleza, então vamos lá. Então vou abrir aqui o meu editor de texto. Tá aqui, né? Ele já tá aqui com a... Ele já tá aqui com a... Toda aquela casca, né? Que a gente já tá acostumado. Vamos dar uma olhadinha no que a gente precisa fazer aqui. Primeira coisa que eu sugiro a gente fazer é... Vamos... Primeiro declarar uma matriz de teste aqui. A gente sabe que ela é quadrada, né? Porque o enunciado diz pra gente, a matriz é quadrada. Então eu vou criar uma matriz de teste aqui, onde a gente possa fazer alguns testes. Então eu vou criar uma matriz, por exemplo, de 3 por 3. Então aqui 50, 60, 70, 10, 20, 30. Tô colocando quaisquer valores aqui, né? Porque na verdade não importa muito pra gente. Vamos colocar aqui 90, 100, 110. E finalmente aqui... Não, já temos 3 por 3, né? Não precisam colocar mais nada aqui. Então eu tenho a minha matriz aqui, né? Como é que eu sei qual que é o tamanho da matriz, né? Quantas, por exemplo, essa matriz aqui, quantas linhas ela tem? Então assim como a gente consegue fazer com o vetor, as matrizes a gente pode fazer uso desse carinha aqui, ó. Lento. Então como é que a gente faz isso? É simples, né? Então, por exemplo, vamos fazer um programa aqui que imprime. Então eu tenho aqui um printf, porcentagem d, né? Uma matriz de tamanho, porcentagem d, x, porcentagem d. E aí eu coloco aqui mat.length e mat.length, porque eu quero mostrar o número duas vezes, né? Muito bem. Feito isso. Deixa eu quebrar isso aqui pra linha de baixo, né? Pra... Acabei direitinho aqui. Muito bem, feito isso. Agora a gente pode complicar esse código e rodar. Vamos ver se ele funciona. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Acho que agora tá bom. Compilar. Ele compilou. Na hora que eu vou rodar o meu programa aqui. Ele fala lá, é uma matriz de tamanho 3x3. Legal, né? Então a gente já tem uma matriz declarada que a gente pode testar e a gente sabe pegar o tamanho do número de linhas que ela tem. Mas olha só. O que acontece se eu fizer isso aqui, olha? Agora a minha matriz não é mais uma matriz, não é mais quadrada, né? Ela tem três colunas na primeira linha, quatro colunas na segunda linha e três colunas na terceira. O que será que acontece se eu rodar esse cara? Então se eu rodar esse cara agora, recompilo e reexecuto. Tá lá. Uma matriz de tamanho 3x3. Tá errado, né? Por que que tá errado? Lembrem-se, o Java, ele não quer nem saber se o que você tá colocando aqui dentro é o tamanho, né? Isso, o que eu tô perguntando aqui pra ele é o tamanho de matriz. Matriz é três ainda. Ela tem uma, duas, três linhas. Esse três não mudou. O que mudou foi o tamanho de cada linha. Então se eu quisesse imprimir o tamanho de cada linha, aí eu precisaria olhar de uma em uma pra ver, né? Vamos ver como é que fica isso. Então a matriz tem, então vamos mudar aqui. Esse cara aqui, eu vou colocar o número de linhas. E aí só tem o número aqui. Então por citagem D barra M aqui, eu imprimo o número de linhas. Só que aí, dependendo do tamanho de linhas, eu tenho que percorrer cada uma das linhas e perguntar o tamanho delas. E pra isso a gente usa um for, né? Então, para o i indo de zero até o número de linhas, que basicamente é matriz.length e mais mais. E eu vou imprimir a linha, então, linha tal tem tantas colunas. Barra M. A linha que eu estou olhando é a linha I e o número de colunas é a matriz na posição I ponto lenta. O que eu estou fazendo? Pegando a iésima linha da minha matriz e olhando o comprimento dela. Então só vai ficar diferente, esse aqui tem três, esse aqui tem quatro. Vamos dizer que esse aqui tem duas só, né? Vamos ver o que acontece na hora que eu rodar isso. Então, vamos compilar. Opa! Vamos ver o erro que ele deu aqui pra gente. Na verdade, não é println, é printf, né? Pronto, corrigido, né? É o que ele está falando aqui. Eu não encontrei o println que recebe esses parâmetros que você está passando, né? Um string, outras coisas, né? Então, ele está reclamando. Muito bem. Compilou. Rodou. Ele está falando, olha, tem três linhas. A linha zero tem três colunas, a linha um tem quatro e a linha dois tem duas. Tá certo, né? Três, quatro e dois. Esse não é o caso que a gente tem no enunciado. O enunciado diz claramente pra gente que as matrizes são quadradas. A gente pode deixar esse cara aqui, mas isso aqui fica como... Como que eu faço, né? Pra saber os tamanhos. É assim que você faz, né? Beleza. Aí, voltando um pouquinho pro enunciado, vamos ver o que ele fala. Crie uma função que receba como parâmetro duas matrizes quadradas, A e B, que devolva A mais B. Bom, vamos criar uma função, então. Public, static. Aqui vai ser o retorno, que a gente vai definir o tipo daqui a pouquinho. Vou chamar de soma, que recebe uma matriz quadrada. Então, uma matriz aqui, de inteiras, vamos dizer, que eu vou chamar de A, abre e fecha, abre e fecha. Uma matriz chamada de B, abre e fecha, abre e fecha. Que por acaso são quadrados, então tá tudo certo aqui. Qual que é o tipo de retorno dessa função? Ora, se eu tô somando duas matrizes quadradas de mesma dimensão aqui, o meu tipo de retorno é do mesmo tipo, né? Somando duas matrizes dá uma matriz também. Então, é o mesmo tipo. Eu sei que elas são quadradas e eu sei que elas têm o mesmo tamanho, né? Porque senão não faria sentido fazer a soma delas. Então, eu posso pegar aqui o meu N, que é a dimensão, vai ser o A ponto lenha. Muito parecido com o que a gente fez ali embaixo, né? E agora eu preciso somar. Como é que é a soma de matrizes? Eu varro elemento, elemento, tanto faz se eu vou varrer por linha ou por coluna antes, né? Mas eu vou pegando elemento, elemento, pego o elemento correspondente da outra matriz, somos dois e esse é o meu resultado, né? Então, o meu resultado, que eu vou chamar de C, é, por sua vez, uma matriz que tem quantos elementos? Então, ele tem aqui, ó. Ele tem N elementos por N. Ela também é quadrada, o resultado, né? E aí, depois, no final ali desse código, vou dar um return C. Então, se eu pegar só esse cara aqui e já compilar, isso aqui deveria ser compilável, apesar de não fazer nada, né? Então, o compilador gostou, legal, né? Isso é uma boa prática, você ir fazendo as coisas que são compiláveis, porém ainda não completas, porque você vai pegando os erros conforme você vai digitando. Se você estiver usando um ambiente de programação, por exemplo, o NetBeans, Eclipse, enfim, ele já vai fazendo isso, ele vai sublinhando as linhas para você, né? Quando tem um erro e tal, aí você vai precisar fazer esse passo manual. Aqui eu estou fazendo o manual para vocês entenderem exatamente, passo a passo, o que está acontecendo. Ok, tem a matriz de resposta, agora tem que fazer o cálculo, né? Tem que somar elemento em elemento. Então, eu vou varrer as linhas e dentro das linhas eu vou varrer as colunas. Então, eu vou fazer isso usando um for, né? Então, o meu for, ele vai de zero até N, porque a gente já definiu a variável N como sendo aqui, né? A dimensão da matriz. E o J indo de zero, J também indo até N, porque a matriz é quadrada. E aí, agora eu vou fazer a soma, né? Onde que eu vou gravar a soma? Na minha matriz de resposta. Então, fica a matriz de resposta C na posição I e na posição J, vai ser A na posição I, na posição J, né? A iésima linha de A na jésima coluna, mais a iésima linha de B na jésima coluna. Muito bem. Preenchi o C. Opa, apaguei alguma coisa aqui. Preenchi o C. Devolvi o C. Tá pronta a minha função. A gente pode testar agora com essa matriz aqui que a gente fez, né? Vou somar essa matriz aqui, então vou chamar de matriz 1 e matriz 2. Essa segunda aqui vai ser justamente o inverso da primeira, né? O inverso não, não é a matriz inversa. Os valores são os valores negados, né? Então, se o mesmo valor que tá aqui é o valor aqui negativo. Então, se eu vou botar, por exemplo, o menos 100 aqui, que aqui fica mais 100, Então, a gente tem um cara que é justamente quando eu somo essas duas matrizes, o resultado que eu quero obter como resposta é a matriz nula, né? Então, se eu fizer que a minha matriz resultado aqui é igual a soma de matriz 1 e matriz 2, eu espero que o resultado seja todo nulo. Como é que eu sei? Tem que imprimir a matriz, né? Então, vamos imprimir essa matriz. A gente já fez algo parecido agora há pouco, né? Então, para i, né? De novo, a mesma coisa. Vou até copiar aqui em cima esse negócio, porque esse código aqui, ele acaba sendo igual muitas vezes. Então, para i indo de 0 até n, mais mais, j indo de 0 até n, j mais mais, eu vou imprimir um número, um espaço e não vou querer quebrar a linha, né? Porque não faz sentido quebrar a linha aqui. E aí, eu vou imprimir o valor do meu resultado na posição i, na posição j, né? Aí, na hora que eu acabar de imprimir uma linha, eu vou imprimir uma quebra de linha. Então, só no final da linha, eu quero imprimir a quebra de linha. Opa, estou apanhando o teclado aqui. Só vou imprimir o quebra de linha quando for no final de uma linha, né? Tiver varril de todas as colunas, então, acaba a linha, eu imprimo a quebra de linha. E acabou, né? Esse código, ele tem um probleminha aqui, né? A gente já fez, já resolveu esse problema algumas vezes. Qual que é o problema? O problema, ele imprime espaço também no final da primeira, no final da linha, né? A gente não precisaria desse espaço. Se você colocasse esse código lá no URI, por exemplo, ele ia reclamar que esse espaço aqui vai estar a mais, né? A gente já teve, já fez uma solução para essa, que era justamente colocar aqui um carácter aqui, né? Que, basicamente, era o seguinte, né? Esse carácter, ele ia ser, dependendo do valor de J, se o J fosse igual a N menos 1, né? Se esse fosse o caso, então ele é o último. Se ele for o último, eu vou imprimir uma quebra de linha. Se não, se ele não for o último, aí eu vou imprimir simplesmente um espaço, né? Deixa eu quebrar essas linhas aqui, que de novo, está ficando ruim de enxergar. Aí, agora, eu não preciso mais dessa linha aqui, né? Então, eu posso retirar esse cara daqui. Então, se eu não cometi nenhum erro, a hora que eu compilar esse cara, ele deve compilar sem nenhum problema. Ele reclamou aqui. Ele está falando que ele não está achando o N. Claro, né? Aqui, eu não declarei o N em lugar nenhum, né? O N está declarado dentro da minha função aqui, mas não aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui que o N é, na verdade, o tamanho da minha resposta, né? Que é o que eu quero imprimir. Eu poderia colocar o length aqui, o length aqui, né? E aí, eu teria que repetir aqui também. Então, eu já declarei uma variável, que aí fica mais fácil. Ok. Então, vamos ver se agora o compilador gosta do que eu escrevi. Ok, ele deixou passar. Muito obrigado, senhor compilador. Java, main. Então, se eu fiz tudo certo, isso aqui deveria dar a matriz nula. Opa! Ele reclamou aqui. Ah, o que ele está reclamando aqui é o seguinte. Olha só. Eu já cometi esse mesmo erro em outro vídeo, né? Ele está falando que o formato que eu estou usando é ilegal. O formato que eu estou usando na linha 25. Na linha 25, eu estou olhando aqui. Está aqui o formato. É um número e um carácter. Esse aqui é um número. Não tem como não ser, porque é uma matriz. Mas aqui, a hora eu estou devolvendo um carácter, a hora eu estou devolvendo um string. Isso não pode ser. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é isso aqui. Agora sim, isso é um carácter e isso aqui também é um carácter. Então, o printf não vai reclamar quando eu rodar. Então, vamos lá. Vamos recompilar. Recompilou. Rodou. Está lá a minha matriz só de zeros. Tá? Bom, segundo ponto. Criei uma função que receba duas matrizes quadradas inteiras e devolva um menos outro. Agora está fácil. Eu já tenho que fazer a soma. Então, se eu tenho uma que faça a soma, posso chegar aqui, mudar, copiei, colei, chamar de sub a e b. E o que ele vai devolver aqui é a menos b. Só isso. Não mudou nada. Só isso. A menos b. Se eu vier aqui agora no meu exemplo e subtrair um do outro, e ao invés de chamar a soma eu falar sub, como um é o negativo do outro, a hora que eu subtrair ele, na verdade, vai dobrar os valores da primeira, né? Então, vamos ver o que vai acontecer na hora que eu rodar esse carro. Compilou. Rodou. Vamos ver se os valores estão batendo. Então, 50, então deveria ser 100, bateu, 120, bateu, 70, 140, bateu, 10, 20, bateu, 20, 40, 60, bateu. E aqui, 180 menos 200, 180 menos 200, bateu, 110 vezes 220, bateu também, né? Então, tá certo. Esse é o primeiro exercício. Soma e subtração de matrizes. Fizemos alguns testes aqui. Não testamos diferentes tamanhos de matrizes. Fica aqui para vocês criarem os testes vocês mesmos. Tá legal? Até depois.